Já preparando para o pouso em Anaclis, o passo partiu, a operação no céu da África! Esquadrinha! Força! Já preparando, primeira passagem, já prepara o seu celular, já prepara o seu celular! No céu, no passo partiu, a operação no céu da África! Olha, 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 olha! Olha pra cima, meu filho! E aí, mo! No mundo, brigadinho piante, brigadinho pérsula, para o meu Ótila! Do céu de Anaclis, saltando fumaça! Esquadrinha! Pox! Preparando para o pouso em Anaclis e Anaclis e Anaclis!